Olá, gostaria de te convidar agora para estudar a lição de número 11 da Escola Sabatina, que tem como título Anseio por Deus em Sião. O verso para memorizar está lá no Salmo 84, verso 2, que diz A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que a gente vai estudar essa semana pode ser meio confuso, porque se você pensar ansiedade não é uma coisa boa, né? Mas o que a gente tem que entender? Anseio aqui é aquela espera boa. Então, a pessoa que anseia por Deus em Sião, primeiramente, ela está esperando, ansiosamente, esperar, essa espera feliz é o verbo esperançar, que vem a palavra esperança. Então, tendo esperança, é nesse sentido, esperando por Deus. Mas e por que em Sião? O que é Sião? Sião a gente sabe que é um monte, né? O monte Sião é o monte que fica na cidade de Jerusalém, justamente o local onde foi erigido o templo do Salomão, né? Então, quando eu digo que anseio por Deus em Sião, essa espera por Deus, ela está me levando a Sião. E Sião é o local do santuário, é o local do símbolo da presença de Deus. Então, essa espera, espera nesse local, esse local, ele é muito simbólico e muito importante, porque ali marca a presença de Deus com o seu povo. O santuário, ele tem muito a falar sobre os nossos sentimentos para com Deus e a vontade de Deus para conosco. Porque o objetivo do santuário não era matar animais e fazer sacrifícios, nem muito menos ser um local onde Deus ficaria, o Deus, onde o presente estaria restrito no espaço físico. Mas ali, o santuário é uma preparação pedagógica para a obra de Cristo. Se o objetivo de Deus, ao fazer o santuário, era para que ele pudesse habitar no meio do povo, ele fez isso de forma muito mais intensa. Quando veio Emmanuel, o filho, ele veio para ser Deus conosco. Então, se os filhos de Corá, eles tinham motivos de sobra para dizerem que a sua alma suspira e desfalece nos átrios, aqui é a parte mais externa do santuário, o pátio. Ele era muito feliz em poder reger cânticos nesse espaço, pois aqui, muito mais motivos nós temos. Porque nós temos o nosso Emmanuel, que ele cumpriu a profecia e foi o sacrifício perfeito. Ele ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus. Lá ele foi glorificado, colocou o capacetezinho de construção civil e fez moradas para todos nós. E neste exato momento, ministra no santuário, que não foi feito, erigido por mãos humanas. E lá é o nosso sumo sacerdote, que opera uma obra de amor por mim e por você. Então, que nossa alma, que o nosso coração, que a nossa carne possa suspirar nos átrios do Senhor, sabendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Emmanuel, ele enviou o Espírito Santo e disse, Indo, preguem o Evangelho e eis que estarei convosco todos os dias. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos estudar e vamos ansiar, esperar, esperançar pelo nosso Deus em Sião. Sião não é mais apenas um local físico, fixo, lá no Médio Oriente. Sião, pela fé, é todo o planeta Terra. Porque todo o planeta Terra, não é só um montezinho em Jerusalém, mas todo o planeta Terra, anseia por Deus, pois Ele está por vir. Amém? Que você tenha uma ótima semana de estudos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.